Primeiro, a gente precisa fazer uma infusão. Aqui, então, estão os três ingredientes que eu gosto de colocar na minha infusão. Folhas de alho poró. Aqui em Portugal, conhecido como alho francês, que normalmente é uma parte do alho poró muito fibrosa que a gente não usa, mas que tem um sabor e dá um toque bem elegante e agradável. Você também pode fazer um vinagre de alho poró com as folhas. Você também pode colocar essas folhas, que são fibrosas, em um saco plástico próprio para alimentos e guardar no seu freezer junto com outras limpezas, cascas e talos de ervas. E assim, quando você precisar fazer um caldo, ter uma base de um caldo, você é só ir no seu congelador e retirar, principalmente, o alho poró, que dá um toque sensacional. Aqui no canal, eu tenho uma playlist chamada Caldos. E nela, tem vários caldos, que são a base de várias preparações na gastronomia. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho duas xícaras das folhas do alho poró, que eu piquei bem picadinho. As folhas eu piquei com uma tesoura, que é mais fácil. Aqui eu tenho meia cebola grande, que eu também estou usando com a casca, para dar mais sabor ao meu ketchup. Também, ela foi bem higienizada e eu cortei grosseiramente. E tenho duas colheres de sopa de pimenta calabresa. Esse meu ketchup vai ser picante. Agora, se você não gostar de uma picância, é muito simples, é só você não colocar a pimenta. Então, como eu falei, eu vou fazer uma infusão inicialmente, porque assim você tem uma água super aromatizada. Aqui nessa minha canequinha, vou colocar o alho poró, as folhas, no caso. A cebola, meia, com a casca. As minhas duas colheres de sopa de pimenta calabresa. 350 ml de água fervente. E vou cobrir, então, esta minha mistura. Vou dar uma incorporada bem. Vou tampar. E vou deixar que esta minha mistura fique aqui na infusão, de hoje até amanhã. Para que esta água absorva todo o sabor da pimenta calabresa, da cebola e do alho poró. Então, amanhã, eu volto e mostro para vocês como eu vou fazer este ketchup. Até lá. Após 24 horas, está aqui a minha infusão, que eu já coloquei para escorrer. Está com uma cor linda e super perfumada. Então, vou usar aqui este meu liquidificador para fazer realmente a base do meu ketchup. Eu higienizei bem 150 gramas de morangos. Eu sempre dou a dica aqui de você não retirar o cabinho na hora que você for lavar. Porque, senão, a água penetra dentro do morango e ele fica meio sem sabor, fica molhado. Eu não gosto. Então, eu prefiro lavar bem em água corrente, deixo de molho em água com um pouquinho de vinagre e aí sim, escorro, tiro os cabinhos e cortei em pedaços não muito pequenininhos, mas também não deixei inteiro para facilitar aqui esse processo. Aqui em Portugal, a gente está na época do morango, então, eles estão com preço bem pequenininho, estão muito perfumados e escolhi os mais madurinhos. Como é um ketchup, teremos que usar tomate. Então, eu tenho aqui 300 gramas de tomate, que eu também higienizei com uma esponjinha, que eu tenho próprio para legumes e retirei aquela partezinha onde fica o cabinho, que aquela parte não é boa. Também cortei em cubos, em pedaços, para ajudar aqui. Agora, eu vou tirar aqui a peneira, vou dar uma misturada boa e vou pegar meia xícara da minha infusão. O restinho eu vou usar para outra preparação. Eu tenho 50 ml de vinagre de morango, mas eu poderia usar o vinagre de tomate. Dê uma olhadinha na nossa playlist de vinagres, que você encontrará não só o vinagre de morango, como o de tomate, como também o de alho poró, que eu também poderia estar usando o vinagre de alho poró ou mesmo o vinagre de cebola. São tantas emoções. O vinagre aqui, ele vai ajudar a dar aquele lado da acidez e vai também ajudar na conservação. Eu tenho aqui 60 gramas de açúcar demerara. Eu não quero o meu ketchup muito doce. O morango já está bem maduro, mas você prefira uma preparação mais docinha. É só você aumentar o açúcar, como também você pode usar qualquer tipo de açúcar. Antes de bater, eu vou dar uma dica. Outras receitas com morango e tomate, vocês deem uma olhadinha na nossa playlist com servas e geleias. Lá você vai encontrar uma geleia de morango com pimenta e uma geleia de tomate também. Agora é só bater tudo. Vou fazer um barulhão aqui agora. Agora que tudo virou quase que um suco de tomate com morango, vamos colocar na panela e preparar o nosso ketchup. Agora então é só a gente despejar a nossa mistura. Eu gosto de bater tudo no liquidificador, porque assim fica tudo bem incorporado. E vamos aqui. O procedimento é bem igual a geleia agora. É ficar cozinhando até que essa mistura, o meu ketchup, me mostre que ele já vai estar no ponto para eu adicionar a pectina. Porque como vocês viram, viram ou não? Como vocês estão vendo, ele está bem líquido e eu preciso que ele fique encorpado. Então agora aqui, vou ficar mexendo para evitar que grude e venha queimar. E assim que for a hora de usar a pectina, eu mostro para vocês os indícios que estão no ponto. Vou dar duas dicas aqui. Aliás, na realidade, vão ser três que eu esqueci. Outras playlists que você pode ver é a de tomate, a de morango e a de ketchup. Porque fora esse aqui, eu tenho outros também bem interessantes. E eu também já vou adiantar para vocês que a pectina que eu estou usando é a pectina de maçã. Mas, você pode usar a pectina de laranja ou mesmo a pectina de maracujá que na geleia de maracujá eu ensino como faz. Então, vou ficar aqui me divertindo e daqui a pouco eu volto. Como vocês podem ver, deu uma bela de uma reduzida e a cor já ficou mais avermelhada. As bolhas estão presentes. Agora, então, eu vou adicionar a pectina. eu tenho 100 ml. A pectina, ela vai ajudar aqui não só na parte geleificante, como também ela ajuda na conservação. E, o último ingrediente, que é o sal. Afinal, é um ketchup. Ketchup é salgado também. É aquela mistura do doce com sal e um pouquinho do vinagre que é mais ácido. A quantidade eu deixo a gosto. agora, então, é só a gente aguardar que volte a ferver para que, então, a pectina faça o trabalho dela, geleificante, e ela vai me dizer que está, o meu ketido vai estar no ponto. Porque, como as geleias, ele, enquanto estiver quente, a gente não sabe qual a textura que ele vai estar. Então, nós precisamos dar o ponto certo. Assim que o meu ketchup me mostrar que ele está no ponto, eu volto e mostro para vocês. Como vocês estão vendo aqui, já reduziu bastante, a gente mexendo consegue ver o fundo da panela, está bem cremoso, e se eu colocar um pouco nas costas da colher, não vai escorrer. ele está perfumadíssimo, com uma cor linda. E agora, então, eu vou desligar aqui o meu fogareirinho, e, depois de frio, eu vou mostrar para vocês como ficou a textura, a cor, vou dizer como ele está na parte do sabor. Mas antes, eu quero falar só mais uma coisinha. Quando ele estiver frio, óbvio, você pode armazenar. Eu dou força que você use potes de vidro. É mais fácil de você higienizar e esterilizar. Caso você queira dar de presente ou fazer em uma quantidade maior sem precisar colocar na geladeira, você pode dar o vácuo. Dê uma olhadinha no vídeo que eu fiz como esterilizar e dar vácuo em potes de vidro. Já, já, eu volto assim que ele esfriar. Agora que o meu ketchup já esfriou, vocês podem ver a cor que está linda. E uma coisa que eu vou dizer, eu gosto dele assim, ó. Ele está firme, mas ao mesmo tempo ele está cremoso.